Neste sábado, o Campeonato Paranaense está de volta, com um jogaço na tela da Rede Massa, a partir das 5 da tarde. O Coxa estreia fora de casa, enfrentando o Forte Fantasma. Ao vivo, direto do estádio Germano Krieger, tem Operário e Coritiba. A partir das 5 da tarde. Rede Massa, a casa do futebol paranaense.